Antes disso, tudo o que precisamos é um pouco de diferença. Eu mudou completamente a ideia que o espontário fazia dele mesmo. E ele pode pensar coisas que nunca pensou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL